A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, olha só. Você tá lá? Tá? Tá bom. Você está aqui? É um homem. Você está aqui? Eu quero dizer um salão de vocês. A gente não está aqui. Vou fazer um salão de vocês. Isso é um salão de vocês. Eu vou fazer um salão de vocês. Ata, ata, ata 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 府 Signal O que é isso? E aí 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?